Música Oi gente, eu quero convidar todos vocês para assistirem Amor em Sampa É uma comédia romântica mega divertida e ao mesmo tempo a gente levanta grandes temas sobre a cidade E você vai sair de lá muito mais feliz e olhando a cidade de um jeito novo, olhando a sua vida de um jeito novo Não percam Amor em Sampa, breve nos cinemas Música Bom, a Lara de Amor em Sampa, o sonho dela por exemplo é estar num cinema como esse Um cinema chique, glamouroso, cheio de coisas elegantes Porque ela é uma pessoa que quer tudo isso Ela está batalhando, talvez um dia ela chegue lá, mas ainda falta um pouco Nesse meio do caminho ela vai tentando dar o jeito dela para subir na vida E também fala de amor, de amizade, ela tem uma amizade muito forte com uma amiga dela, Gisnelli Então eu acho que é um filme que no todo fala muito de amor e também é bem engraçado, bem divertido Música Bom, eu vou estrear mais dois longas esse ano E é uma loucura de mulher que eu faço com a Mariana Chimenez e um namorado para a minha mulher Gente, todo mundo é mulher que eu faço com a Ingrid Guimarães Eu estou agora filmando o Carrossel 2 Eu faço uma cantora pop, diva, maravilhosa, estou super animada Porque, pô, que mulher que não se solicitou em Simontal o tempo inteiro, né? Com certeza Bem legal, estou bem animada E fora isso, eu estou com uma peça de teatro, eu e Fábio Cochá, no Rio de Janeiro Que foi o meu passado em Condena Está super legal, a gente fazendo uma sessão extra, está muito, muito legal É um ano bem promissivo, se agora, em janeiro já está assim, já estou animada Maravilha, obrigada, parabéns Ah, imagina, obrigada David é um cara super certinho, super preocupado com o trabalho dele Super preocupado com o seu comportamento E ele tem uma missão, que é contar para os seus patrões, para os seus amigos, que é gay Mas ele tem vergonha, ele acha que ninguém sabe que ele é homossexual E ele tem a cobrança do namorado dele, eles vão se casar E ele tem a cobrança do namorado, que se você não assumir, significa que você não gosta de mim Então ele tem esse dilema entre o pessoal e o social, de assumir o que é homossexual E assumir a relação dele com a pessoa que ele ama e assim mais Então isso gera um super que propósito, engraçadíssimo E que ao mesmo tempo levanta uma série de questões importantes de se debater hoje Sobre o que é o amor, de fato, que é o que esse filme vem falar Para o espectador e para a gente que fez o filme Então a temática é fundamental nesse debate, nesse mundo que a gente está vivendo hoje De intolerância, de preconceito O meu personagem, junto com o Tiago Abravanel, debatem esse casamento gay e uma série de outras questões Que estão presentes no filme todo, né? Eu falo muito dessa antiga de preconceito, de outras coisas que a gente vive no cotidiano Então é um filme muito interessante de se ver Para justamente, além de se divertir, sair se questionando sobre a tua relação com a cidade A tua relação com o próximo A gente acabou de reestrear em Tocáveis, ainda no Teatro Renaissance Nós tivemos uma temporada em 2015 de muito sucesso E agora o elenco está renovado O Ailton Graça não pôde fazer o espetáculo, está fazendo uma novela E o Val Perret acabou de sair de uma novela e entrou no espetáculo fazendo o Driz Também tem uma outra substituição, o Lidl Lagarto não está mais no elenco E está a Carolina Barra fazendo os personagens, que aliás é minha esposa Então agora o trabalho é em conjunto, a família toda trabalhando no elenco Mas o espetáculo continua muito impactante, muito emocionante, muito engraçado É uma história que realmente faz muita diferença na vida das pessoas É uma história de superação, de tolerância, de amor também Então são histórias, assim como o filme, como o Amor em Sampa Que são fundamentais de ficarem a baila o tempo todo Então se você puder, vá assistir O Ailton Graça, assim como o Amor em Sampa nos filmes O Ailton Graça, do Teatro Renaissance Maravilha, parabéns por tanto sucesso Eu que agradeço, obrigado A gente queria fazer um filme muito divertido E ao mesmo tempo, como é um filme que fala de mudança Mudança, a gente está falando de uma cidade que é São Paulo Mas que vale para todas as grandes metrópoles E todas as cidades que estão se desenvolvendo A gente percebe que no mundo inteiro existe um movimento Muitos movimentos para melhorar a vida nas cidades Então a gente está falando de uma mudança Para melhor ser, as cidades vão ficar cada vez melhores E o filme fala disso tudo Só que a gente, claro, queria que isso tivesse muito bom humor Então é um filme, uma comédia Tem romance E tem músicas muito divertidas Umas canções muito divertidas E eu acho que tem tudo a ver A gente está falando de mudança Não de uma forma séria O assunto é sério Mas a gente, como na vida A gente não tem que pegar muito pesado Senão a vida fica também pesada Então a gente quis fazer um filme leve Que as pessoas saem E quando a gente tem mostrado o filme As pessoas realmente saem Acreditando na mudança Acreditando que as coisas podem melhorar Que a vida pode ser melhor para todos nós E se divertem muito Tem cenas do filme que o público aplaude em cena aberta Ah, que bacana Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo Você e a Bruna são amantes de São Paulo, né? Vocês adoram de São Paulo Eu sou nascido aqui E a Bruna veio cedo É paulistaníssima Ganhou até a medalha enxeta, né? E a gente, claro Eu acho que todo mundo gosta de São Paulo Não é todo mundo Tanta gente vem para cá e tal Porque tudo é possível aqui A gente tem um sonho A gente consegue realizar aqui em São Paulo E a gente, claro, se queixa muito Se queixa do trânsito Se queixa de todos os problemas Que qualquer grande cidade tem Nova York, né? Nova York, imagina Exatamente, é assim É assim mesmo Mas eu acho que a gente Pegando leve Tudo muda Maravilha Que bacana Curiosa para ver o filme Então, obrigada Obrigado, hein? Oi, gente Aqui é o Kim Richelli Diretor do Amor em Sampa Junto do meu pai Carlos Alberto Richelli E, puxa, foi um processo maravilhoso Porque, como sempre A gente trabalhou com um elenco super querido Um grande elenco Tinha pessoas maravilhosas Nossa equipe também Todo mundo muito no Atalés Então, para um diretor Nada melhor, né? Você está fazendo um filme Que você gosta Acredita Que expressa aquilo Que você quer dizer E, ainda por cima, fazendo isso Com pessoas tão queridas Então, Amor em Sampa Está rolando agora Em breve nos cinemas Vai lá ver Você vai curtir